Fala galera do canal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo informativo, né pessoal? A respeito do novo canal aí, que está disponível na grade de programação para você ter acesso aí no seu receptor. Esse novo canal é o TNT Alternativo, pessoal. Entrou na grade de programação essa semana passada. Para estar adicionando esse canal, você tem que adicionar o transponder que está na descrição do vídeo, tá? Vou estar deixando o número do transponder para você adicionar. Fazer a busca apenas na ATP do transponder e o canal vai ser adicionado no seu receptor, beleza pessoal? Provavelmente esse canal vai ser destinado aí a transmissão de jogos pela TNT, tá? Então é isso aí pessoal, vídeo informativo. Encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!